Fala galera, estamos aqui hoje para falar sobre Ceará e Inter, mas antes queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais e compartilhar esse vídeo. Vamos entender mais por que o Colorado ganhou esse jogo por 2x0, importante vitória. E um jogo que teve dois tempos muito distintos. A gente viu no primeiro tempo o Ceará com uma marcação muito fechada, muito bem definida. Uma primeira linha de marcação na defesa muito sólida, muito fechada, os três meias ajudando muito nessa marcação. E o Ceará contando com alguns erros do Inter, justamente nessa última linha defensiva do Inter também. O Ceará achou algumas bolas nas costas em erros individuais de posicionamento, de leitura de jogo. Do Rodinei, nas costas do Rodinei, a gente teve um caso que a bola veio cruzada e finalizada. Depois o Cuesta acaba fazendo uma defesa para o Inter. E a gente reparou também um grande destaque do Ceará na primeira etapa, que foi o Kleber, que é um grande centroavante da equipe do Guto Ferreira. Ele fazia um jogo muito vertical, incomodava o Lomba a todo momento. Ele chegou a roubar uma bola do pé do Lomba e armar essa bola para trás para ser finalizada. Saía para fazer o pivô também para a entrada dos outros jogadores no espaço. E foi realmente muito importante, uma peça muito chave desse primeiro tempo, desse jogo do Ceará no primeiro tempo, que acabou tendo o domínio. O Inter pouco chegou, com a transição ofensiva muito lenta e realmente não teve chances de gol na primeira etapa. No segundo tempo, a gente viu que o Inter volta com algumas alterações. Os laterais fazendo mais ultrapassagens, dando mais profundidade ao jogo. E isso foi uma característica importante. O Inter conseguiu mexer mais nessa linha final do Ceará, criando dessa forma espaços. O Rodinei pela direita e o Moisés pela esquerda fazendo esse trabalho. E o Inter acha o gol justamente numa movimentação dessa forma. Numa bola enfiada nas costas da defesa. Acha assim o primeiro gol. Faz um a zero. Se fecha de vez. Entra depois o Abel Braga. Coloca o xará dele, o Abel Hernandes. Para ter um apoio ali a mais no ataque. Ele coloca o Abel justamente para essa função. E numa bola alçada para ele, ele faz o pivô muito bem. Aproveitando uma movimentação diagonal do companheiro. Que acaba entrando e marcando o segundo gol. E o Inter dessa forma, sem um grande domínio, acabou sendo mais objetivo no segundo tempo. E conseguiu também, com uma marcação muito mais ajustada na segunda etapa, anular tanto a bola que sairia do pé dos armadores para chegar no Kleber. Tanto o próprio Kleber. Com uma marcação muitas vezes dupla. A dupla de zaga muito colada no Kleber. Impedindo que ele tivesse a liberdade que teve no primeiro tempo de incomodar. Esses foram fatores muito determinantes. O Ceará teve boas chances na primeira etapa. Acabou não concluindo em gol. O Inter teve talvez o mesmo número de chances na segunda etapa. E acabou concluindo em gol. E dessa forma, conseguiu a sua importante vitória no Campeonato Brasileiro. Na busca pelo título.